Marcel, vai chover? Não, né? Até hoje tá tranquilo, né? Marcel é o homem do tempo Você não era um approach? Vai lá, vai lá, vou ler, vou ler Meu irmão, tu é? Não, eu tô chorando Eu tô chorando É um approach Approach É um approach dar assim ou tomar? É um approach dar assim? Não, tá bom Vai, 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 vai Você entendeu a ordem do exercício? Direito, esquerdo, approach Vou ler, vou ler os médicos Faça um Jogo, tá mais atrás Não entendi nada Mas não é approach, cara Agora eu vou ler, hein? Mas você joga muito diferente do que você joga Tem que adaptar o jogo, né? Vai, só vem Vai, só vem Viu? Viu? Ele também resbunga, não é só eu Viu? Ele também resbunga, não é só eu Não, mas é um ar e ele é probado Viu? Viu? Também falou Viu? Não foi Viu? Viu? Dá pra mais? Viu? Mais eu vou te amar Viu? Viu? . 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 Saiu? Ah, voltou, né? Voltou, achou que não ia voltar Ah, voltou